Melhor que sonhar é viver Como o verão no começo de estação O tempo parou só pra nós dois Bem antes, durante ou depois Foi assim Como um jardim no gramado de setim E o vento, soprando Trazia pra mim o teu cheiro E o sol de luz queimando Iluminando os seus cabelos Naranarana, eu vou te contar Meu sonho de amor é você Tudo bem pra mim, é melhor assim Melhor que sonhar é viver Naranarana, eu vou te contar Meu sonho de amor é você Tudo bem pra mim, é melhor assim Melhor que sonhar é viver O tempo parou só pra nós dois Bem antes, durante ou depois Pois foi assim Como um jardim no gramado de setim E o vento, soprando Trazia pra mim o teu cheiro E o sol de luz queimando E o sol de luz queimando Iluminando os seus cabelos Naranarana, eu vou te contar Meu sonho de amor é você Tudo bem pra mim, é melhor assim Melhor que sonhar é viver Naranarana, eu vou te contar Meu sonho de amor é você Tudo bem pra mim, é melhor assim Melhor que sonhar é viver Eu vou te contar Eu vou te contar Eu vou te contar Eu vou te contar Obrigado.